Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer uma gameplay test de um jogo aqui que foi lançado recentemente na Steam, é um jogo gratuito, faz tempo que eu não gravo um jogo, mas tá difícil abrir o jogo no computador, hein galera? Depois que eu tô sem placa de vídeo agora, tá complicado abrir, viu? Eu tava tentando abrir um jogo novo que lançou agora aí, que eu tava dando erro, aí eu fui ver o requisito, o jogo tá pedindo uma placa mó fodona mesmo. Ah, vou ter que comprar placa de vídeo agora, parece que agora, como vocês estão aí em 2024 sem placa de vídeo, como é que vocês estão jogando aí? Comenta aí pra mim saber. Bom, vou mandar um abraço aí pro meu amigo Patrick, Patrick é aniversário dele hoje, vou mandar um abraço pra ele, vou mandar um abraço pro Brian e também pro Miguelzinho, é isso aí. Então vamos lá jogar um pouquinho aqui. E galera, se quiser o Discord na descrição do vídeo, se quiser bater papo, trocar uma ideia, jogar junto, e é isso aí, vamos lá. Vou dar um pequeno corte, tinha que entrar no jogo aqui, na primeira vez que eu vou jogar. Olha quem entrar aqui, hoje a gente já começa já a jogatina aqui. Bom galera, entrei na partida aqui, lembrando que o gráfico tá tudo no mínimo, ele tem MD, FPCR, né, MD, FPCR modo desempenho e tal, tá dando muito bem. Nunca joguei, jogando a primeira vez, o joguinho tá sendo muito comentado aí, vamos ver. Depois eu aumento o gráfico, galera, deixa eu dar uma cortada aqui. Não sei o que eu tenho que fazer. Nossa, tô tão duro pra jogar, olha isso. Hoje é aniversário do Patrick, é, o Patrick tá mais velho, velho. A galera conhece o Patrick, o Patrick vai criar um canal no YouTube aí também. Fresh, jovem, matei, um já foi pra vala, galera. Um já matei. Já cheguei matando, hein. Vai vendo. Nossa, o bichinho, o bichinho tá voando. Fresh, mais um pra vala, galera. Matei. Cadu tá foda, hein. Oh, tem poder isso aqui, não sei ainda. Só tá dando tiro aqui, porque eu não... Nossa. Lagotu, nossa, ele morri, velho. Mentira. O jogo bom é assim, ó. Eu gosto de renascer de novo. Tenho que aprender os poderes, galera, porque eu não sei, não. Tenho que apertar o quê? Eu faço uma parada ali no chão. Ah, é, negócio de... De plataforma. Ah, eu vou cair no chão. Cair no chão não, cair no chão, é claro. Eu vou cair pra fora. Tem que apertar o quê? Meu poder é no quê? Ah, entendi. Agora eu entendi. Aí tá os poderes ali, ó. Dois. É tipo de poderzinho, né, galera? Mas o gráfico tá muito feio, que eu vou tentar dar uma mudada no gráfico. Isso tá melhorado. Cadê os caras? Tô perdidão no jogo, hein, galera? Tem que ir lá na plataforma, lá, eu acho. Caralho, o jogo tem um monte de poder, velho. O cara não morre, hein, mano? Matei o cara com a bomba ali. O que aconteceu ali, velho? Me cura aí, cara, cura aí. O cara tá me curando aqui, galera, é isso. Que jogo doido, mano, socorro. Me cura aí, velho. Morri. Nossa, mano. Por que aquele negócio no chão que eu joguei? Basicamente tem que ficar na plataforma, galera. Quem ficar mais na plataforma ganha. Os caras tá ganhando, lá. O maior personagem que eu tô tá muito ruim. Os caras tem poder, teleporte, um monte de coisa. Eu acho que é porque eu tô jogando na primeira partida, né? Negócio radicora, hein, galera? Rapaz, que jogo doido, mano. Socorro, velho. Joga um monte de bomba aí, mano. Socorro. Rapaz, do céu. Eu já jogava de alguém mais não, velho. Que loucura. Ih, que jogo doido, galera. Dá uma melhorada no gráfico aqui, galera. Pera aí. Bom, galera, estamos de volta. O jogo crashou, velho. Entrei outra partida aqui, mano. E vamos lá, mano. Vamos lá pra uma jogatina aí. Ah, gostei desse jogo aqui. Aqui eu vou jogar, hein. Ah, os caras tão lá. Os caras tão lá. Tá tão lá. Onde está? Onde está? Tinha lá, velho. Ouch. Os caras tão lá. Tinha lá. Ah, eu não sou. Toma a granadinha aí Os caras ficam roxo no mapa, não esquece da arma Prisht Prisht Cadu tá matando, papai Peguei nas manhas, galera Nossa, não deu tempo de jogar Vai aumentando os segundos cada vez mais Ajuda a matar 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 É a verdade Já está por aqui, ó Ah, jogou o que dá, moleque Toma a granada aí Toma Tá carregando as armas, galera Pegando as mães dos poderes, temos que usar poder O poder do teleporte é muito... Não carregou a torreta ainda Morreste, jovem Nossa Pô, muito apelão esse poder, muito apelão Muito apelão, cara Esse poder apelão Temos os livewires voltando à arena Gortei, galera Certo 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 Tchau Certo 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 Poxa Um Visualização Enfoiada Vem, vêm! Vem, vêm, vêm um amigo, galera! Bora! Mano, os caras são muito ágeis, velho! Metei granada, galera! Vem, vêm! Vem, vêm! Vem! 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 Vem!